Não tem como dizer que os rabugentos não gostam dos Séries do Mês. Eu estou há um ano atrasado com esses vídeos e, mesmo assim, não passa um único vídeo do canal sem que apareça alguém pedindo que eu volte com eles. O Séries do Mês nunca foi abandonado, eu apenas coloquei num stand-by. Então, neste final de ano, vocês vão ter uma overdose com todas as Séries que estrearam em 2018 desde fevereiro até novembro, já que os Séries de dezembro só saem em janeiro do ano que vem. Então não vamos perder tempo e vamos ao que interessa. Um professor de Filosofia não consegue o seu emprego dos sonhos e acaba virando professor de Biologia em um colégio. E a última coisa que ele faz é ensinar Biologia. Aqui a gente tem uma pegadinha. Tudo parece interessante, tudo parece diferente, tudo parece bom, mas eu fiquei com a sensação de que nada funciona direito. Dá pra ver que existe talento na série, mas no final das contas é tudo muito vazio. Depois de 250 anos preso congelado, um prisioneiro volta ativa com um novo corpo, com a chance de ganhar sua liberdade desde que consiga resolver o assassinato de um bilionário. Série mais ou menos interessante, a produção é muito boa, mas tem muita coisa que eu não comprei. Na verdade eu não comprei nem um ator principal, e reza a lenda que ele nem queria voltar para uma possível segunda temporada, caso realmente aconteça. Para saber mais tem um vídeo exclusivo sobre Altered Carbon no canal, clique no link e assista. Duas décadas depois do misterioso desaparecimento de uma garota em uma pequena vila no país de Gales, uma violoncelista começa sua própria investigação a partir de notas que ela encontrou em uma caixa da sua mãe, que se matou na frente dela em um estacionamento. Estranho, né? Sim. Mas o clima é legal, pesado, e me lembrou até a profecia em alguns momentos. O problema é que essa série tem um furo de roteiro muito grande, mas muito grande mesmo, gritante, que está na cara de todos os personagens, mas parece que ninguém quer ver. Eu não vou fazer spoiler, mas com certeza já no primeiro episódio você vai sentir esse problema. Uma família problemática na qual todos os membros dela têm algum problema específico. O pai é um ex-policial que ficou mudo e conversa através de um celular. A mãe é uma executiva em uma empresa de cereais matinais que tem um caso. Um dos filhos é um roqueiro falido que se acabou por causa das drogas. E o outro se preocupa em não ficar careca. E a filha é a certinha da história. Crawford é uma série estranha, mas é um estranho ruim. É possível que você se pegue perguntando se vale a pena ir para o segundo episódio ou se vale mais salvar preciosos minutos da sua vida. Quando a principal agência secreta do governo é totalmente eliminada, a Espanha precisa reunir um novo time para enfrentar ameaças terroristas. Mas quem serão esses heróis? Uma comédia meio pastelão, cheia de clichês, tudo meio óbvio, meio sem graça. Não. Já tem disponível na Netflix. Uma comédia em seis partes sobre como é a vida das pessoas dentro dos carros a caminho do trabalho, de manhã ou no final do dia. Uma ideia bobinha que poderia parecer um quadro do Zorra Total, mas que não. Tem até um texto simpático que funciona. Dá para dar umas risadas além de ter um elenco divertido. Uma série australiana difícil de encontrar. Aí vai da sua curiosidade. As Aventuras e Desventuras da Família Trump em uma animação feita pelos críticos do Trump. Essa produção do Stephen Colbert é divertidinha e achei legal por me mostrar personagens que eu não conhecia, como o filho menos conhecido do Trump, Eric Trump. Não vou entrar em nenhuma alçada política, até porque não vale a pena, e porque ele é o presidente americano, não brasileiro. E eu até achei legal esse tipo de sátira ser produzida por lá, sem medo de processos, bem diferente daqui do Brasil. É uma bobagem com alguns momentos engraçados. Série da HBO criada por Alan Ball de Six Feet Under e True Blood contava uma história de uma família confusa e multiétnica, com pais intelectuais hippies e três filhos que foram adotados pelo mundo. A crítica americana não curtiu, a HBO cancelou rapidamente, mas eu nem achei assim tão ruim. Pelo contrário, até me parecia simpática. Mas, como eu disse, foi cancelada, então eu não sei nem se vale a pena tentar ver. Minissérie sobre uma policial que investiga o assassinato de um entregador de pizza. O que parecia ser um crime comum se transforma numa rede de intrigas e ela percebe que a verdade pode ser bem mais sombria. A policial, que se chama Kit Glespe, é uma ex-atleta do salto com vara que está grávida das informações que basicamente não servem para muita coisa, assim como todo o resto da série. Minissérie em três partes sobre um cirurgião que passa a ser perseguido por um pai que acredita ter perdido o filho por conta de um erro médico. Um drama que eu não dava nada, mas que me puxou pela perna. Pesado, cheio de conflitos pessoais profundos, trauma consegue transmitir a angústia dos personagens de forma autêntica. Eu indico, tem apenas três episódios, é bem provocante, sem contar que tem um final muito bom. Stargate foi um filme lançado em 94 que em 97 virou uma série que durou dez temporadas, aí ganhou duas continuações no cinema e outras duas séries, Stargate Atlantis e Stargate Universe. Essa última durou apenas duas temporadas e terminou em 2011. Agora a MGM lançou a websérie Stargate Oranges para ampliar a mitologia com dez episódios de dez minutos cada sobre uma jovem nos anos 30 que precisa desvendar o segredo de um portal estelar para salvar seu pai de nazistas. Logo depois a MGM lançou um longa metragem chamado Stargate Oranges Katerine direto em formato digital. Eu achei a websérie meio bobinha, mas eu nunca fui o público de Stargate. Se você é, assista. Um drama com cara de comédia, mas que é mais drama mesmo, sobre um cara que tem duas famílias e que precisa se virar para viver sem que uma saiba da outra. Bobagem com uma premissa novelesca que não chega a ser totalmente ruim, mas que dificilmente vai acrescentar algo de interessante na sua vida. Michael e Kate são dois amigos que seguem para Seattle para promover o lançamento de um álbum de quadrinhos de Michael e Kate o acompanha para dar um apoio emocional. Tirando o fato de ambos serem surdos, o enredo dessa série os trata como pessoas sem deficiência e eles têm que se virar com relacionamentos, trabalhos e os problemas da vida como qualquer um. Disclose não é uma série perfeita, longe disso, é até meio comum demais, mas ainda assim tem dois personagens que podem fazer a experiência valer a pena. A nostalgia está na moda e se Stranger Things captura a essência dos anos 80, Everything Thugs surge para capturar a essência dos anos 90. O enredo gira em torno de alunos desajeitados e nerds do clube de drama e do clube do audiovisual de uma escola no meio do nada nos Estados Unidos. O problema é que a primeira e última temporada, já que a série já foi cancelada, se arrasta como um filme da Sessão da Tarde que a gente assistiu pelo menos umas dez vezes só nesse ano e que a gente não tem muita vontade de assistir de novo. Queremos novidades, Netflix, por favor. A Guerra de Troia é um dos mitos que, mesmo tendo bem mais de dois mil anos, ainda carregam temas usados a exaustão hoje em dia, como amor, vingança, tragédia, traição. A história se foca no romance entre Paris e Helena, de Esparta, supostamente a mulher mais bela da Terra. Essa história de amor causa uma guerra de dez anos pela cidade de Troia. Troia, Fola Fassiri é uma história antiga, modernizada, tão distante do original que, guardadas as devidas proporções, eu me lembrei das adaptações bíblicas feitas pela Record. Só que com bundas e gente pelada. Edith é uma senhorinha que se prepara para uma aposentadoria tranquila com o marido Phil, mas eis que Roger, filho do casal, resolve voltar para casa em busca da felicidade perdida na juventude. Era para ser engraçado? Imagino que sim. Poxa, tem o John Cleese no papel do marido de Edith. Mas não é. Longe disso. Mas deu audiência e já foi renovada. Série Bobinha Infanto Juvenil sobre dois estudantes de uma escola de cavaleiros medievais que se juntam para perseguir seus sonhos. Sabe aquele humor daquelas séries bobinhas que passam nas manhãs do SBT? Então, nem aquilo essa série consegue. No final das contas é série para crianças, mas eu procuraria algo melhor para o meu filho assistir. Essa comédia espanhola acompanha as aventuras de Berto Romero, um conhecido comediante, e a sua esposa Sandra na criação do seu primeiro e recém-nascido filho Lucas. É uma série sobre pais, relacionamentos e a criação de filhos bonitinha, mas sem nada muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Eu achei bobinha, mas os espanhóis gostaram e já garantiu uma segunda temporada. Um garoto negro é atropelado por um policial bêbado e a promotora que assume o caso precisa descobrir o que aconteceu. Tem uma premissa muito parecida com Copland, um filme dos anos 90 com Stallone, mas aqui com uma pegada mais racial que depois da metade vira um drama de tribunal. O grande problema é que o roteiro é maniqueísta. Todo mundo de um lado é mau, todo mundo do outro lado é bom. Essa falta de equilíbrio meio que me incomoda. Eu não curti. Série brasileira que conta a história real e muito louca de um professor de jiu-jitsu que decidiu criar um campeonato clandestino de MMA em um depósito abandonado em Osasco e transmitir as lutas para os postadores de todo mundo. Claro que a série tem toda uma dramatização, cria situações para agradar o espectador, mas é muito legal pesquisar e ver como foi a história real. Tem umas pataquadas, tem uns exageros, mas é uma das melhores séries brasileiras que eu vi em 2018. Se tiver oportunidade, veja. Um assassinato. Um detetive que parece sempre estar de saco cheio da vida. Uma cabeleireira que decide virar detetive. E assim segue essa minissérie inglesa, Shakespeare in Hathaway, que eu achei até meio engraçadinha, cheia de clichês e não boa o suficiente para valer a pena eu gastar meu tempo. É. Minissérie canadense que se passa em 1978 sobre a fuga da prisão de um sujeito que estava preso depois de uma negociação de drogas que deu errado. Aí ele escapa da cadeia e vai em busca do seu velho parceiro que agora tem um pequeno império do crime. Sabe quando você se pega assistindo a uma série e se pergunta eu preciso mesmo disso? Pois é. A ideia até que era boa. Um sujeito tem uma crise depois da morte do seu melhor amigo e a mulher dele está grávida do seu primeiro filho. Aí ele decide que é o momento de se transformar em uma pessoa melhor. Aí ele passa a seguir as regras da Bíblia, só que literalmente. O problema é que o resultado é uma sitcom boba que não faz rir. Tão ruim que já foi até cancelada. Três mulheres com problemas. Uma precisa de dinheiro para manter a casa, outra precisa de dinheiro para garantir a guarda dos filhos e outra precisa de dinheiro para cuidar da saúde da filha. E como o problema é dinheiro elas decidem assaltar um mercado no desespero. Claro que as coisas não saem como esperado. Era para ser comédia? Era para ser drama? Era mesmo para ser sombria? O grande problema de Good Girls é a falta de identidade e a premissa não muito original. Mas não é de todo ruim. Gary é um prisioneiro espacial que está terminando de cumprir a sua pena a bordo do Galaxy One. Nisso ele conhece Mooncake, um adorável alienígena verde, sem saber que ele é, na verdade, um destruidor de planetas caçado pelo Lorde Comandante, um líder sanguinolento que não vai medir esforços para ter Mooncake de volta. Final Space é uma das melhores coisas do ano. Uma série boba, deliciosa de assistir, mas com uma profundidade incrível. Eu fiz um vídeo comentando todas as qualidades de Final Space. Clique aqui e assista. Aproveita e procura na Netflix. Se você ainda não assistiu, assista vale muito a pena. Muito. Uma história que conta a investigação por trás dos assassinatos de Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. Dois rappers que começaram como amigos e terminaram como inimigos. Uma daquelas histórias reais de crimes não solucionados que falam mais com o público americano do que com o resto do mundo. Não é ruim, mas tem um roteiro meio brega e as atuações são medíocres apesar dos atores realmente se parecerem com os personagens da vida real. Sei lá, veja por sua conta e risco. Uma minissérie política que mostra o crescimento do perigo da Al Qaeda no final dos anos 90 e do desencontro de informações entre a CIA e o FBI que pode ter facilitado o caminho para o ataque de 11 de setembro. Eu não tenho muita paciência para esses dramas políticos americanos com assuntos que não me interessa tanto. Mas o problema aqui é que apesar dos grandes atores nos papéis principais The Lumen Tower é fraquinha. Só perca o seu tempo se você gostar muito do assunto. Se não, pule. Nelly é um sujeito que foi acusado de raptar sua própria filha de 13 anos que ele mal conhece. Apesar de parecer apenas um drama policial igual aos outros, Save Me consegue ser diferente desde o começo. É muito bem escrito, com um roteiro redondinho e com ótimos atores. E o melhor de tudo é algo genuíno daqueles que vai fazer você se pegar pensando na história e querendo mais. Não deixa de ser um dramão policial, mas esse eu indico principalmente se você está cansado de ver sempre a mesma história contada de maneiras diferentes. Apenas assista. Nos anos 90 quase 80% da cocaína que chegava na Europa vinha pela costa da Galícia. E Farinha conta a história de um grupo de pescadores que descobre que fazer contrabando de cigarros e de drogas pode ser um negócio muito mais lucrativo do que pescaria. A série é espanhola do canal Antena 3, mas a Netflix comprou e passou a distribuir pelo mundo. Parece que a Netflix quer se especializar em histórias de narcotraficantes de qualquer lugar do mundo. Não é ruim, é até dinâmica e bem contada, mas é terrivelmente longa, com dez episódios que passam de uma hora a cada. Tem que ter bastante paciência. Um séries do mês a menos. Se você curtiu deixe seu comentário e fique de olho na overdose de séries. E que tal ser membro do Clube dos Rabugentos? Tem um monte de vantagens que você nem imagina. Clique no link Membros que está embaixo deste vídeo e seja feliz. O Nerd Rabugento não dá dica ruim. Tchau. 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 Tchau.